Hey guys, what's up? Aqui é o Renato, uma cena da English Experience com a nossa 25ª aula do nosso curso de Reading and Writing. Pois é, pessoal, agora finalmente vamos adentrando aí no inglês avançado, né? Durante as 24 aulas que antecederam essa 25ª aí, nós começamos com o inglês básico, pré-intermediário, intermediário, e agora a gente vai aí começando um avançado aí pra vocês com situações mais complexas, com uma leitura mais complexa, com um vocabulário mais complexo, mas just take it easy, mas fica tranquilo aí. Se você acompanhou todas essas aulas, isso vai ser um processo natural pra vocês. Se você não acompanhou, eu super recomendo que você assista as aulas anteriores, que vai fazer mais sentido, você vai progredindo aí conforme cada uma das aulas que eu fui fazendo com vocês. Lógico, se você não tá inscrito no canal, se inscreva no canal e deixa esse joinha maroto aí no vídeo. E também lembrando que esse mesmo PDF que você tá vendendo na tela, você tem ele pra baixar, assim como o áudio que daqui a pouco nós vamos escutar. Pra isso, basta você procurar aqui na descrição desse vídeo o link que vai te direcionar para o meu site. Lá no meu site você vai conseguir baixar isso gratuitamente. E hoje, sem piadinhas sobre o Pix. Mas sem mais delongas, bora ao que nos interessa. Eu vou dar zoom aqui na tela pra gente realmente conseguir fazer a leitura, uma vez que muita gente que assiste as minhas aulas assiste no celular. Então, eu vou dar um zoom pra gente poder fazer essa, pra gente poder fazer a leitura aí. The both schools of Bangladesh. Então, as escolas barcos de Bangladesh. It's the middle of a math class in the Shidulai school in Bangladesh. Ok. It's the middle of a math class. And está no meio da aula de matemática in the Shidulai school in Bangladesh. Então, aqui, Shidulai seria a cidade em Bangladesh. Bangladesh and 30 children are waving their hands excitedly. And 30 children are waving their hands excitedly. Então, e 30 crianças estão balançando, waving, né? Balançando as suas mãos animadamente. Eager to answer the teacher's questions. Eager to answer the teacher's questions. Ansiosas para responder as perguntas do professor. Mas, apesar de que a cena pareça uma cena simples, né? Tipicamente simples. Há algo de especial em relação a esta escola. The school is on a boat. A escola é em um barco. One of 54 boat schools. Um dos 54 barcos-escolas. In the remote Shidulai region. Na região remota de Chalambeil. Que é o nome da região, do lugar lá onde está esse barco. Of Northwest Bangladesh. Na região noroeste de Bangladesh. These boat schools were founded by architect Mohamed Rezwan. Gente, eu vou falar um segredo para vocês. Uma das coisas mais difíceis, mais difíceis em inglês, é falar nome próprio em inglês de outros países, né? Você falar um determinado nome com um sotaque puxando, né? Pro inglês. Inclusive, os próprios nativos, quando eles pegam um nome, assim, um nome próprio, às vezes até uma palavra mesmo que ele quer em inglês, mas que eles não têm muito hábito, eles pedem para escrever em fonética. Porque fonética seria como, igual em português, né? Se você pega banana. B com A, ba, N com A, na, banana. Então, o fonético, ele permite isso no inglês, de você aprender as palavras dessa forma, assim, como se fossem silábicas. Porque o inglês não é uma língua silábica, é uma língua fonética. Então, você escreve de um jeito e fala de outro. E aí, com o fonema, você consegue identificar como seria a pronúncia daquela palavra. Então, é uma das coisas mais difíceis de você pronunciar nome próprio em inglês. Então, se você tem essa dificuldade, relaxa, não se preocupe, porque até nativo também tem esse probleminha. Rezwan, who grew up in the area. Who grew up in the area. O que nasceu na região, né? No caso, esse arquiteto, ele nasceu nessa região aí, de barcos, de escolas barcos. Area. Chalambil, one of the poorest regions of Bangladesh. Ó, Chalambil, Chalambil, que é a região, one of the poorest regions of Bangladesh. Então, uma das regiões mais pobres de Bangladesh. Bangladesh is crossed by many rivers and waterways. É cruzado por muitos rios e rotas de água. São rios, rios, riachos, né? Então, igual no Pantanal, sabe? Você tem vários rios, aí você tem várias rotas, assim. Como se fosse aquilo. Waterways seriam aquelas rotas de água. Waterways. During the wet monsoon season, between July and October. Ó, during the wet monsoon season. Então, durante a estação, o período de monção, 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 monção. Durante o período de monção, que é quando tem aquelas enchentes, assim, entre julho e outubro. Water floods the region, making a journey to school almost impossible. Water floods the region. Então, a água inunda a região. Então, tem as monções que chove muito, essas chuvas torrenciais. E aí, acaba enchendo de água mesmo, né? E aí, faz, ó, making a journey to school. Faz a jornada para a escola almost impossible, quase impossível. As a child, Mohamed's father used to take him to school on his boat. As a child. Então, quando ele é a criança, Mohamed's father used to take him. O pai do Mohamed costumava levá-lo, him to school on his boat, para a escola, em seu barco. But many other children used to miss large parts of the school year, because of the weather. But many other children, Mas muitas outras crianças, Used to miss large parts of the school year. Costumavam perder uma grande parte das aulas da escola, Because of the weather, por causa do clima. Old traditions in the region also prevented girls from getting an education. Old traditions in the region, Outras tradições na região, Also prevented girls from getting an education. Também privavam garotas de conseguir de ter educação. While their brothers were going to school, Doing homework and studying for tests, These girls weren't allowed to do what they wanted. While their brothers were going to school, While their brothers were going to school, Enquanto seus irmãos iam para a escola, Doing homework, Faziam dever de casa, And studying for tests, E estudavam para testes, Para provas, These girls, Essas garotas, Weren't allowed to do what they wanted. Essas garotas, Não era permitido a essas garotas fazerem o que elas queriam. They worked for their families until they got married. They worked for their families, Elas trabalharam para suas famílias, Until they got married, Até elas se casarem. Years later, Muhammad decided to do something about the lack of education in the area. Years later, Anos depois, Muhammad decided to do something. Muhammad decidiu fazer alguma coisa Sobre a falta de educação na área. Area. He realized that, Ele se deu conta que, If the children couldn't go to school, Se as crianças não podiam ir à escola, Them, The school could go to them. Então, A escola poderia ir até elas. Aqui nessa foto, Você pode até ver esse barco escola. Inclusive no Amazonas, Algumas regiões mais alagadas, No Amazonas, Na floresta amazônica mesmo, As aulas são em barcos, Hospitais são em barcos, Aqui no Brasil também tem isso. Mas é com uma estrutura um pouco melhor do que essa daí. Tem internet, Via satélite, Enfim, Então, Um pouquinho melhor. He started his project with an old computer and five hundred dollars and four years later. He started his project, Ele começou o seu projeto with an old computer com um computador velho and five hundred dollars e quinhentos dólares. And four years later e quatro anos depois. Later in 1998, The first Shidulai Boat School opened. In 1998, In 1998, The first Shidulai Boat School opened. A primeira escola de Shidulai, Que é o nome da cidade, Primeira escola barco, Foi aberta. Opened. Today, The solar powered boat schools collect the children from the riverside. Today, Hoje ou atualmente, The solar powered boat schools, Então, O que é esse? The solar powered boat schools. Então, Escolas, Barcos, Movidas por energia solar ou alimentadas por energia solar, Collect the children from the riverside. Inverseides. Coletam as crianças ao longo do rio, Nas margens dos rios. Inside the boats, Students can use desks, Libraries full of books, And computers with internet access to help with their learning. Olha que legal. Inside the boats, Dentro dos barcos, Students can use desks, Os alunos podem usar mesas, Libraries full of books, Bibliotecas cheias de livros, And computers with internet access, E computadores com acesso à internet, To help with their learning, Para ajudá-los com o seu aprendizado. Muito legal. É o que eu falei, né? No Brasil, A gente tem isso também, Com internet, Tem até um certo conforto comparado, A alguns anos atrás, Que não havia nada, Gente. Muito legal ver essa tecnologia evoluindo. As escolas são gratuitas para ensinar, Para atender esses alunos, And even better, E até melhor, As crianças nunca se atrasam para a aula, Também deve ser um outro padrão de vida, né? Às vezes moram em umas cabaninhas, Umas coisas bem simples, Aí vão para aquelas escolas, né? Com um certo conforto em relação às suas casas, E aí realmente eles não sentem vontade de portar. Aqui no Brasil, Inclusive muitas crianças vão para a escola, Por causa do recreio, né? Do café da manhã, Café da tarde, Que as escolas oferecem. Para Mohamed, Para Mohamed, Para Mohamed, These boats are very important, Esses barcos são muito importantes, Para this part of Bangladesh, Para essa parte de Bangladesh. They educate children, And also offer adults courses in agriculture. They educate children, Eles educam as crianças, And also offer adults courses, E também oferece cursos para adultos, In agriculture, Em agricultura. Computer skills, And some other disciplines. Computer skills, É habilidade de computador, né? And some other disciplines. E outras, E algumas outras disciplinas, Matérias, né? They are improving conditions In one of the country's poorest areas, And help... They are improving conditions In one of the country's poorest areas. Eles estão melhorando condições, Em uma das áreas mais pobres do país. Helping to secure a brighter future, And helping to secure a brighter future. E ajudando a assegurar um futuro melhor. A brighter future, Um futuro mais brilhoso. Então, um futuro melhor. Its sons and for its daughters. For its sons and for its daughters. Para os seus filhos e suas filhas. Beleza, pessoal? Então, esse foi o nosso texto, tá? Fizemos a leitura, a tradução. E agora, aquela parte que vocês mais gostam, Que são as nossas atividades. Então, esse é o momento que você precisa dar pausa no vídeo, E buscar responder essas perguntas que estão aí na tela. Só volte da play, Depois que você responder essas perguntas, beleza? Vamos lá. O número 1 é o seguinte. Read the text. Leia o texto que a gente já fez. Check the correct sentence. E aí, você vai marcar qual que é a sentença correta. Dessas três sentenças, Quais são as corretas? Vamos analisar? A número 1. The boats educate children who live in the Cheilan Bill region. Então, os barcos educam as crianças que vivem na região do Cheilan? Sim, verdadeiro. Então, faz um check aí. Vou fazer um V aí como se fosse um check. Beleza? Um checkzinho aí. Número 2. When he was a child, Mohammed went to a boat school. Quando eu era criança, Mohammed foi e estudou em um barco escola. Verdade ou falso? É falso. Então, você não marca um checkzinho aí, não. Número 3. Parents don't pay any money to send their children to the boat schools. Os pais não pagam nenhum dinheiro para enviar os seus filhos para o barco escola. Então, pode fazer um checkzinho aí, porque esse também é verdadeiro. Beleza? Número 2. Você vai ler o texto de novo e você vai responder essas perguntas marotas que estão aí na tela. Já tem um exemplo feito, bora fazer o primeiro então. O primeiro é Where is the Cheilanville region? Então, onde fica a região do Cheilan? Bem, it's in northwest Bangladesh. Então, fica na região noroeste de Bangladesh. Número 2. Why are journeys to school so difficult during the wet monsoon season in Cheilanville? Então, por que a jornada para a escola é tão difícil durante as monções aí, durante a estação de monção em Cheilanville? Water, float, road, and walkways. Então, é porque a água, a água, a água da chuva, né, alaga as estradas, as rotas, enfim, fica impossível andar pular só de barco mesmo. Número 3. Why could a lot of girls in the region go to school? Por que que não era permitido muitas crianças irem para a escola? Muitas garotas, na verdade. Because of his culture. Por causa da sua cultura, né? Sim, você pode escrever mais, mas de forma simplificada, simplificada por causa da cultura. Que cultura é essa? Ela tinha que ficar em casa, cuidando da casa, cuidando dos irmãos mais novos, né? Enfim, mas de forma resumida, é because of his, opa, because of her culture. Por causa da sua cultura, no caso da cultura das meninas, né? Número 4. Número 4. How long did it take Mohammed to open the first boat school? Quanto tempo levou para Mohammed abrir a sua primeira, o seu primeiro barco de escola? It took him four years. Ele levou quatro anos para abrir a primeira escola. Número 5. What facilities do the boat schools have for the students? Quais são as facilidades, quais são as utilidades que o barco de escola tem para os alunos? Ó, they have desks, libraries, and computers with internet. E computadores com internet. Essas são as facilidades, as utilidades que tem aí no barco de escola. Número 6. Acho que é a última, isso é a última. Why are the children never late for school? Por que as crianças nunca se atrasam para a escola? Because the boat collect them on the riverside. Por que os barcos coletam as crianças, pegam as crianças na margem dos rios, né? Então, o barco vai passando, coletando as crianças. Vai ser mó da hora isso, gente. Beleza, gente. Então, essas são as respostas de todas as atividades aí. E o último, você sabe que é aquele nosso parágrafo marotinho que a gente tem que escrever. Então, escreva o parágrafo de acordo com o que está pedindo aí. Eu já vou ler para vocês o que está pedindo. E aí, coloca nos comentários que eu vou escolher alguns para poder corrigir e dar o feedback. Beleza? Vamos lá, ó. Write a description of your school. Então, é para você escrever uma descrição da sua escola. First, think about the questions below and write a list of your ideas. Primeiro, pense nas perguntas abaixo. Essas são as perguntas que eu já vou ler para você. E write a list. Escreva uma lista de suas ideias usando palavras-chaves. Then, use your ideas to write your description. Então, use suas ideias para escrever a sua descrição. Quais são as ideias aqui dessas perguntas? Where is your school? Describe the area. Então, onde é a sua escola? Escreva a área, a região. Ah, sua escola fica no centro da cidade? Sua escola fica mais afastada? Fica próxima da sua casa? Who can go to your school? Com quem você vai para a escola? Vai para os seus amigos? Você vai com seus pais? How do most students travel to your school? Como a maioria dos estudantes vão para a escola? Se você já terminou o seu curso, você pode imaginar na época da sua escola mesmo, né? Será fundamental, ensino médio. Como que a maioria dos estudantes vão para a escola? Vão de bicicleta, de carro, de ônibus, de barco? Então, what facilities can students use in your school? Quais são as utilidades, os utensílios, né? Os estudantes podem usar na sua escola? Pode usar computador, pode usar tablet, pode usar celular, tem laboratório de ciência, tem laboratório de astronomia, enfim. What are students allowed to or not allowed to do at your school? Então, o que os estudantes são permitidos a fazer ou a não fazer na sua escola? Por último, what are the advantages of going to your school? Quais são as vantagens de você ir para a sua escola? Beleza, pessoal? Então, esse é o nosso parágrafo para você poder escrever, produzir. Siga essas ideias, essas perguntas aí, um monte de aí. Coloque nos comentários, que eu vou escolher algumas para poder corrigir e dar um feedback, ok? Então, se você gostou do vídeo, deixe esse like maroto aí no vídeo e se inscreva no canal, caso você não esteja inscrito. Até o nosso próximo vídeo. Bye, bye. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.